E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo World of Warcraft e hoje eu vou mostrar como que vocês podem pegar a montaria do Nightbane, tá? O Nightbane é a montaria que vem do boss secreto de Karazhan, tá? Que você invoca ele e depois que você pega um Ativement. Pra você fazer esse Ativement você tem que usar aqueles cristalzinhos que aparecem em Karazhan, tá? Que é basicamente aquela quest que você recebe no começo, tá? Mas mesmo se você não tiver a quest, você consegue fazer. Isso não entendo. E como você faz? Você tem que chegar no primeiro cristal, se não me engano em mais ou menos 8 minutos. Eu não vou te dar exatamente, mas é mais ou menos 8 minutos. Lembrando que a ópera, que é o primeiro boss, ele tem aquele roleplay, então ele tem aquela parte, aquela falinha, aquela fala gigante que fica enrolando. E é muito importante você levar alguém lá antes pra começar o evento antes. E como vocês estão vendo, a gente puxou a primeira sala, a gente saiu correndo, tem um fantasminha no começo, a gente saiu correndo. Primeiro andar a gente pegou inteiro, segundo andar pegou praticamente inteiro. A gente vai fazer o primeiro e o segundo andar inteiro num grande pool, enquanto a gente tem uma pessoa indo lá na frente e começar a ópera, tá? O evento da ópera. Pra acelerar o processo, pra gente não ter que ficar... É... chegar lá rápido e depois um minuto ficar esperando mais ou menos isso. O boss da ópera vai ser a mesma coisa. É... vocês podem dar BL nele. A gente não tinha pra cá. É... que essa não foi a nossa primeira try. Mas tudo bem. Tá? Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto